A CIDADE NO BRASIL 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 Já que o Senhor recebe morto Mas, essa é a senhora de Deus Quando o Senhor lhe tem que ser morto E a palavra que o Senhor lhe faz o nosso texto Aí o Senhor lhe diz A palavra que o Senhor lhe diz A CIDADE NO BRASIL O Senhor é a alma de Deus! Então, se afirmou o Senhor, te mandou em um abraço. Então, não sei que lá, se afirmou o Senhor. Se afirmou o Senhor, nós passamos por novo. Eu chamo por says, eu vou meter mais pra ele. Então, no Senhor, o Senhor, vai terá um abraço. Tiga. Tiga. Não, 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 não. Quando estuda o Cutáwe o Palha e Manu, Alkoslu e Kofossá Que Cutáwe al Liquidá e Kofossá e Kofossá, e Kofossá, e Kofossá E Kofossá e Kofossá Então, o matkogi é um grande, mas não é mais. Mas o matkogi não pode ser esquecido. O que mais é o matkogi, é o matkogi. Então, o matkogi é o matkogi, que o nosso é o matkogi é o matkogi é o matkogi. Então, o matkogi é o matkogi, e o matkogi é o matkogi. É o matkogi é o matkogi. Eu a gente tem que acreditar, E aí o 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 Então, vamos lá. Então, você tem um trabalho que ainda mais fünf, o entretienço? O final é? E aí... Aí... Então você tem um trabalho que ainda não é mesmo? Aguinho... Então você tem um trabalho que ainda não é mesmo? O trabalho que ainda mais não é mesmo de ter uma família? e não posso te dar um atudo e não sei que não tem um atento no tato no tato é eleva-se 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 Se você sabe, o que você quer dizer? Você não quer dizer que a matem do salário. É a matem do salário. Eles têm uma matem do salário com interesse. A matem do salário, a matem do salário. A matem do salário, etc. Então, ela não tem uma matem do salário. Mas não tem uma matem do salário, não tem uma matem do salário. é E aí Parque, para que você tenha Fábio de um Fábio de um A Cára A Cára A Cára A Cára A Cára A Cára e Salah Al-Qurr-Ni e Salah Al-Qurr-Ni e Salah Al-Qurr Olá Nós dizemos sobre este tema de sua origini, Marbu Caser, de Cállas e Arte Moro para este dia dos anos eo Marbu Caser, O que é o que é o que é o que é? Então, o que é o que é? Holidharul e esse a palavra, 3K, Essa aqui vai deixar o o leiturar Seu o leiturar será na palavra kali refinada, Coronado vai ter o leiturar final, Kalimana. Como se você pode dizer? Kalimana. Agora, se você pode passar mais, Má, como se você quiser Você pode passar mais, Sim. Vamos. Então eu acho que eu vou fazer isso para você. Você quer que eu sou nele, o senhor já não me busco, eu vou fazer isso aqui para mim. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Bem, vamos vamos fazer isso aqui. Eu quero mais você pode fazer isso aqui. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. O salário que eu tenho que fazer com a amazônia E que você conhece as oradoras pedaços, de se dizer que o Dr. Aljahid O que o Dr. Aljahid é não me acompanhá-se Como o Dr. Al-Qurlach, o Dr. Al-Qurlach, a que sei e a que você já vai Então, o que você não consegue fazer aquilo, o que você não consegue fazer? Isso é um susto de Ibn Khasir para a construção de motocross, e não consegue fazer isso, mas não consegue! Estou com o que você tem que fazer? É uma vez que vem a gente vai dar barulho. Não diz que ele vai dar barulho. E se você tiver barulho e dinheirar a gente vai dar barulho. Então diz que ele está mostrando. que eu vou falar sobre o que é o que é o que é que é que é o que é o que é o que é? Sim, sim, sim. O que é isso? O que é um dos milars? Então, as côvêes, as côvêes, aliás, os dias disso os dias de salão estão, os dias do mais. 13 anos, 13 anos 18 anos, apenas 2 anos, então, você vai ter de 6 anos 6 anos É o que você vai ter de 6 anos, vai ter de 8 anos, Ano palco é tudo que chega, mas eu já não Nietzsche. Mas eu já não tenho nada, mas eu já não tenho nada, não tenho nada, mas eu não tenho nada. O que é o que é o que é o que é? o quanto é oinom só e cobrado os anos... os veremos dois anos e meio... o que eu pudessem o início dos anos... o início é o início do início de tópico... em dígardo e assim... o início é o início do início do início do início... dois anos e meio... Dois dois anos, o que é? Arogação? Sima, uma, arogação. Sima, sima. Sima, sima. Sima. Com ação, com ação. Arogação. Arogação. Arogação, sima. Arogação. O que é? O que é? Amém. 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 E assim a palavra diz, e que eu sou particular, O que é o que é o que é? Eu acho que o pessoal tem que dizer que eu tenho o pessoal, porque eu tenho o pessoal, quer dizer que eu tenho o pessoal. A forma de dizer que eu tenho isso com o nome de Deus. A breed dos de amigos do mundo tem que dizer o nome de Deus. Eu sei que estou com você agora. Então eu estou com o nome de Deus. A sessão de memória a Deus Dio que Deus abençoe a Deus Então, Deus abençoe a Deus Então, Deus abençoe a Deus A Deus abençoe a Deus A Deus abençoe a Deus A gente tem que falar sobre o que é a vida do que o que é a vida do que tem a vida do que é a vida do que é a vida do que é. se paga se paga tem e é participação serve por se paga participação o seguinte primeiro cinco uma cinco se paga a B já agora agora se o o 1,5 1,5 3 3,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3 3 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Então, o que você está falando sobre a vida humana, é que você está falando sobre tudo, e que você está falando sobre o que é uma vida humana, e você está falando sobre o que é uma vida humana humana. Então, a vida humana, você pode ter de fato de que eu vá. Eu vou falar sobre isso, que Jesus dissem o de Deus que Ele está um bom Então galera Jesus dissem E ele dissem Então porque ele dissem o Mano que ele dissem que ele ainda não pode é o 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